800 reais toda semana de dentro da sua casa, nesse conforto aí que você está agora sem precisar de emprego fixo e trabalhando com a internet, pode parecer um sonho distante mas hoje eu vou te apresentar o passo a passo simplificado de como você vai usar a Shopee pra te dar um salário acima da média, bem acima da média, começando do zero, vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui, eu tenho que sempre trazer pra vocês novas oportunidades, novos modelos de negócios porque a situação que está acontecendo agora no país da gente, no Brasil, está crítica os empregos estão subindo muito, a economia está sendo afetada, então a gente não sabe o dia de amanhã é muito, muito importante que você que esteja aí assistindo esse vídeo agora, se prepare se prepare pro dia de amanhã, porque você pode ser pego de rasteira aí, desprevenido então fica sempre preparado, não só vou te apresentar um passo a passo nesse vídeo aqui como agora dia 31 de outubro, eu vou te apresentar vários modelos com Ctrl C e Ctrl V é uma maratona de vídeos onde você não pode ficar de fora tudo de graça, com material adicional pra você ir estudando, com muita informação você não vai sair dessa maratona de 3 lives sem saber construir o seu próprio negócio saber alavancar esse seu próprio negócio e mudar completamente de vida é carreira, ok? é você se colocar na internet, é o que eu quero eu quero mudar a vida de muita gente agora, já a partir do dia 31 e a proposta é que você consiga já colocar de 500 reais a 3 mil reais em até 40 dias então não fica de fora, não deixa a chance passar, você não tem nada a perder são 3 dias, você tem que estar comigo só anotando Ctrl C, Ctrl V e aplicar pra ver o resultado chegar pra você em até 40 dias toca aí no link da descrição, não fica de fora já estou te esperando lá no grupo com material pra te entregar, valeu! eu acho que todo mundo pelo menos alguma vez na vez já comprou na Shopee é ou não é? eu sei que tem aquelas pessoas que são viciadas em comprar coisa todas as semanas e vou dizer pra vocês, eu entendo pra caramba, porque tem muita coisa diferente e tem bastante coisa útil por lá é difícil comprar aquela coisa, aquela impulsão da gente de consumidor, né? então eu vou ensinar pra vocês o que é preciso pra começar a usar a Shopee pra ganhar dinheiro com a Shopee não é pra gastar com a Shopee, é pra ganhar dinheiro, né? e se você gosta de vídeos com dicas assim, capriche no like o like é importante pra você se conectar com o canal ou com canais que te dão ideias de como ganhar dinheiro esse é o início pra você mudar de vida, entende? bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, já de start aqui, é que a forma de ganhar dinheiro é sendo afiliado ou seja, a única coisa que você vai precisar é atrair clientes você não precisa ter produto, entende? você não precisa pegar uma coisa sua e vender lá dentro, não é isso o produto, o pagamento e a entrega são todas feitas pela Shopee a gente do like, a gente só vende a única coisa que a gente tem que fazer é vender por isso que dá pra começar do zero até sem rede social como assim, Petra? não precisa de inscrito? não precisa de seguidor? não! então vem comigo que eu vou te mostrar como criar sua conta onde clicar, como pegar teus links e o principal, algumas técnicas de venda que vão fazer você encher seu bolso de grana porque muita gente fala ah, ensinar a se afiliar na Shopee é fácil porque eu quero ensinar a vender eu vou te dar algumas estratégias lógico que existem cursos especializados em venda mas eu vou te dar um insight pra você correr atrás você vai ver que a partir desse vídeo é totalmente possível você mesmo fazer suas primeiras vendas um cadastro então vocês vão entrar no link eu já vou deixar aqui na descrição que é Shopee.com.br barra M barra afiliados pelo menos no ponto que eu tô gravando esse vídeo ou então vocês podem digitar Shopee.com.br como eu tô aqui na minha tela desce tudo até lá embaixo vamos lá, até lá embaixo quando não tem mais pra onde você desce você tá vendo aqui programa de afiliados da Shopee toca e vai abrir essa página daqui que é a página de afiliados da Shopee o programa de afiliados, ok? ou então você pode ir no Google procurar Shopee afiliados e entrar no primeiro link agora a gente vai criar a nossa conta, ok? bom, vocês podem perceber que aqui em cima eu já tô logado na Shopee já me loguei no site da Shopee é grátis fazer uma conta e agora eu tô no programa de afiliados e olha, ganhe renda extra e realizações ou seja, inscreva-se eu não tenho uma conta de afiliados eu ainda não sou afiliado então eu vou ter que fazer uma conta aqui vou ter que me inscrever no programa de afiliados da Shopee e demora até 3 dias pra ser aprovado, ok? pode levar 3 dias pra ser aprovado então vamos tocar aqui ó inscreva-se bem-vindo ao programa de afiliados da Shopee Shopee account tá aqui o nome do meu login escolha a sua rede social que você tem maior número de seguidores pra ver a sua elegibilidade aí você pode botar qualquer perfil seu que eles vão aceitar, ok? colar minha url aqui pessoal vou confirmar bom, precisamos de um e-mail de contato vou colocar o meu aqui e enviar código de verificação pra validar o e-mail aí tá tudo prontinho, já verificado vou tocar enviar então meu registro foi enviado com sucesso ó, obrigado por assinar o programa de afiliados a informação submetida será revisada pelo time da Shopee e o e-mail será enviado para PTJ pro meu e-mail aqui, ok? então como eu falei demora 3 dias até que eles aprovem mas se você seguir os passetins eles já vão te aprovar, não tem erro nenhum e é importante vocês terem ou um site pode ser um site qualquer ou uma rede social aberta como uma conta do Instagram, por exemplo pra informar na hora do cadastro ali como você viu agora eu acabei de colocar minha conta do Twitter é pra eles validarem que a gente tem algum local pra poder anunciar esses links de afiliado que a gente vai ver já já depois que você tiver cadastrado oficialmente como afiliado da Shopee você pode começar a buscar os produtos que você quer vender então tem muito produto na Shopee pra você buscar e vender, né? então quando você tiver recebido um e-mail de aprovação ou seja, você já faz parte do programa de afiliados da Shopee você vai estar lá no painel de afiliados então você pode clicar em ofertas de produtos, né? no cantinho ali ou então em link personalizado pra você criar o teu link de afiliado em oferta de produtos você já tem todos os produtos prontos só basta você clicar no que você quer e depois clicar em obter link nesse ponto vocês já percebem que aparecem todas as principais informações dos produtos quantidade de vendas valor, taxa de comissão, fotos dá pra se basear legal por isso aqui, ok? mas se você tá navegando na Shopee você encontrou um produto interessante e você quer vender aquele produto você tá, por exemplo, como consumidor navegando dentro da Shopee não é na parte de afiliados não é dentro do site principal da Shopee mesmo tá lá navegando de repente viu um produto legal quer e se interessou, pô dacana, quero vender esse produto aqui basta você copiar o URL ir em link personalizado lá na sua parte de afiliados rolar até o final e clicar em obter link pronto, já tem teu link de afiliado e já pode começar a vender aquele produto que você gostou e é importante você vender pelo teu link porque a única forma da Shopee saber é que você que vendeu e aí te mandar comissão você não pode vender por outro link você tem que gerar esse link de afiliado e vender através desse link, ok? além disso preste atenção teu link fica com cookie de sete dias no navegador ou no app da pessoa que comprar e mesmo que ela compre outros produtos do qual você não tem link de afiliado tua comissão vai cair e você vai ganhar mais dinheiro que que é isso ptc? fala devagar, vamos lá significa o seguinte se a pessoa clicou no teu link de afiliados de algum lugar que você colocou na tua rede social no whatsapp, enfim clicou foi no site da Shopee e não comprou simplesmente desistiu não quero comprar nada aí depois de três, quatro dias ela voltou lá e comprou outra coisa quem ganhou em comissão é você porque você que levou ela no prazo de sete dias ali, ok? você que levou ela pro site da Shopee entende? esse cookie fica instalado no computador da pessoa no braço do navegador da pessoa durante sete dias ou seja se ela entrou lá não comprou ela tem até sete dias pra comprar e você ganha comissão isso é bem legal bom, ok agora vamos pras estratégias de venda pra encher esse bolso de dinheiro porra, eu quero te encher da grana, beleza? a primeira é mais simples de todos quase ninguém fala isso, né? porque a gente vai usar e abusar dos cookies oferecidos da Shopee cookie, acabei de falar, né? aquela coisinha que fica presa lá guardada no navegador da pessoa, né? com certeza você conhece alguém que compra o tempo inteiro na Shopee você deve conhecer alguém talvez sua mãe, tua tia, tua irmã sei lá, um amigo alguém mais próximo, familiar a estratégia qual é? é você enviar o link com alguma promoção interessante pra ele pra essa pessoa porque você já sabe que essa pessoa é a pessoa mais favorável à compra, ok? depois disso, assim que aquela pessoa clicar naquele link ela vai ficar tagueada com o teu cookie de afiliado por sete dias então qualquer compra dali pra frente vai ser sua mesmo que ela não compre o teu produto você não já sabe que ela tá sempre comprando ali? tem? entende? então, independente de ter o link de afiliado ou não ela vai clicou ali no teu produto que ela conhece você você mandou, pô, dá uma olhada nessa promoção você mandou, ela clicou no teu link armadilha armadilha do bem, né? porque ela não tá perdendo nada você não tá fazendo a pessoa perder nada simplesmente você tá trazendo essa comissão da venda dela pra você já é um cascalho a mais você pode falar Peter, mas você pega pouca gente não importa você já conseguiu mandar pra uma pessoa? beleza aquela pessoa fica com você durante sete dias outro ponto que você pode usar é do tipo, sua mãe tá precisando de alguma coisa, né? aí você vai buscar na Shopee você vai buscar na Shopee você encontra o que ela quer sabe? num precinho bom, bacana e você envia o link de afiliado teu pra ganhar e isso vale pra qualquer pessoa que você tenha mais proximidade você sabe que a pessoa tá precisando de alguma coisa tipo, você escutou alguém falar caramba, meu liquidificador tá ruim porra, vai lá na Shopee porra, busca o liquidificador passa o link de afiliado pra essa pessoa dá uma olhadinha nesse aqui vê o que você acha você curtiu? compra entende você começa a entender como funciona esse universo uma segunda estratégia são os vídeos reviews esses são os mais conhecidos na internet dão super super certo aí você não tá mandando o link pra uma pessoa ou pra outra ou pra três, quatro, né? você tá mandando pra muito mais gente sua chance de ganhar muito dinheiro é muito maior então imagina que você tenha um perfil no instagram qualquer lugar sobre dicas pra casa né? instagram, tiktok, twitter sei lá um perfil sobre dicas pra casa ou tecnologia, né? que são os mais conhecidos né? você tá dando dicas pra casa ou pra tecnologia você compra os produtos que na maioria são super baratinhos manda entregar na tua casa abre, testa, grava e posta grava tudo o unboxing, grava e posta lá no final é só você informar o link e vou lá galera, olha só tô abrindo aqui tô abrindo esse mouse olha que bacana, esse mouse faz isso, faz aquilo tal, tal, tal curti isso aqui, ok? se você curtiu também vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo tá no link do tiktok ou na bio do tiktok ou na bio do instagram tá no teu story do instagram você fala o link tá no meu último story do instagram ou você fala o link tá na minha bio, né? porque stories sempre vai acabando, né? cada 24 horas e na tua bio você bota lá o link e você pode dizer também que tá nos seus stories sempre falar enfim, o céu é o limite você fez um vídeo review e tá indicando teu link de afiliado pra essas pessoas comprarem Peter, mas eu não quero comprar o produto, Peter, senão vou ter que ficar gastando dinheiro pô, você não precisa nem fazer isso, cara tem... você acha que alguém em algum momento já fez um review desse mouse daqui? ou já fez alguma brincadeira não só com o mouse, né? usei o mouse aqui de exemplo, mas com qualquer outra coisa coleira pra cachorro aquele tapete pra cachorro fazer xixi fraldinha pra bebê, não sei qualquer coisinha tá cheio de review e de vídeos fofinhos com esses produtos você pega esse vídeo, joga no short do youtube lá e diz link na descrição, link no comentário fixado link em algum lugar você vai ter que dizer bota ali na legenda do teu vídeo faz com que a pessoa que seja que fique interessado por aquele produto saiba onde que ela consegue adquirir aquele produto é o teu dever fazer isso e quando ela tocar naquele link tem que ser o teu link entende? e aí é o seguinte, ó essa é a parte importante Peter, eu já fiz isso é difícil vender cara, cara, presta atenção se você já fez isso e é difícil vender o erro é teu por que que eu errei meu, Peter? porra, eu tô fazendo tudo certinho o erro é teu primeiro que você não tá fazendo tudo certinho por que que eu erro é teu? porque tem várias pessoas vendendo ah, Peter, mas elas vendem porque elas têm muitos seguidores tem gente vendendo com quase nenhum seguidor ou com zero vai direto no Google ok? então tudo é estratégia não dá desculpa não arruma desculpa, cara não arruma desculpa se tem gente conseguindo você também consegue porra, tu não tem tu não tem deficiência parra, caramba, eu não consigo não é possível não, para você consegue sim então quando eu falo que as pessoas o maior erro das pessoas que não conseguem vender o maior erro é copyright copyright é erro de roteiro erro de escrita que as pessoas entram por um vídeo e saem por outro pô, mas funciona o jeito de você falar o jeito de você escrever muda tudo muda tudo muda tudo eu aprendi isso, sabe como? quando eu peço inscrito quando eu peço like porque se eu chego no momento do meu vídeo lá e falo ah, curtiu meu vídeo? aí, na moral, hein? deixa um joinha deixa... escreve aí porra, quem é que vai se inscrever no meu canal assim? agora, olha o copy galera, é o seguinte ó, antes de começar o vídeo eu tô começando agora meu canal tem 100 inscritos pô, dá uma moral pra mim pra começar pra fazer esse meu trabalho funcionar pra trazer bastante informação pra você eu quero me dedicar a isso e como que você pode me ajudar gastando dinheiro comigo? de jeito nenhum não preciso de dinheiro agora eu preciso de você no meu canal eu preciso da sua inscrição pode se inscrever pra mim? percebe que tem diferença? percebe o gatilho desse processado o gatilho da ajuda que você tá pedindo ou seja, copywriting faz com que as pessoas façam algo pra você porra, galera tá na hora de vocês entenderem isso, ok? copywriting é tudo é tudo tudo que a gente faz aqui dentro é marketing digital o que eu tô fazendo agora é marketing digital pita, mas você não tá vendendo nada porra, mas eu tô fazendo vocês ficarem no meu canal eu tô ganhando visualização eu tô fazendo vocês assistirem o próximo vídeo é o meu trabalho é o meu trabalho então o fato de eu estar aqui falando com vocês prendendo vocês até que agora isso tudo é copywriting isso tudo é copywriting, entende? pita, mas você tá me hipnotizando por mal? de jeito nenhum tô te hipnotizando por bem pra você aprender pra você fazer a mesma coisa pra você gerar soluções pras pessoas não adianta nada você ter copywriting e vender suspensório pra cobra porra, vai ajudar quem? entende, cara? você tem que realmente solucionar a dor de alguém você combina tudo isso com um produto bacana uma abordagem bacana um copywriting legal porra, como que você não vai vender? não tem como com copywriting bacana você faz seu vídeo mais interessante possível até mais viral e aí você explode de vez porque vídeos virais dão muito dinheiro agora vamos pra última dica aqui, ok? grupos de oferta nada melhor do que você criar grupos de oferta pra quem já quer comprar presta atenção se uma pessoa entra num grupo de oferta ela quer comprar não tem jeito penta, mas demora muito pra entrar a gente ir lá porra, mas o cara não tá entrando pra ver briga de Naruto e Goku ele tá entrando num grupo de oferta é gente que quer comprar não é gente que quer mandar meme que a gente quer se divertir entende? é lógico que o crescimento é devagar mas é lógico que aquela pessoa tem muito mais chance de comprar do que quem quer ver meme é só esperar chegar a oferta certa e boom chover de comissões isso pode ser feito no instagram no whatsapp no telegram qualquer rede que você achar plausível crie um grupo de oferta chama a galera pro teu grupo fala que sempre vai colocar oferta bacana ali dentro só quem participar daquele grupo vai se dar bem por causa das ofertas que você tá levando ali entende? olha as sacadas galera olha as estratégias entende isso e o interessante dessa estratégia é que o marketing boca a boca funciona bem pra caramba e uma pessoa vai recomendando pra outra comprando, recomendando, comprando porque não é você chamando direto pô, tu me chama pro teu grupo eu vou lá e vejo uma promoção irada eu vou falar pra amigo meu vou falar pra alguém pô cara, entra nesse grupo aqui ele deixou aberto ele disse que é só pra quem tá dentro do grupo poder convidar que ele disse que não vai convidar ninguém olha as sacadas galera presta atenção e aí quando você vê lá explodiu de venda basta você fazer um bom trabalho não faz somente por dinheiro não trabalha somente por dinheiro cara, eu queria estar do teu lado fazendo assim só vamos lá, tá me ouvindo? entende cara pra sacudir não pensa só no dinheiro pensa no resultado pensa em ajudar a pessoa o dinheiro vai chegar mas vai chegar com uma bola de neve avassaladora essa estratégia é bastante usada no instagram por conta dos stories com links lá com os rios também que viralizam se eu quisesse ganhar dinheiro com produtos físicos eu com certeza iria pro instagram e faria isso se liga nesse perfil aqui agora no instagram que tá fazendo exatamente isso é um instagram que fica divulgando grupo de de oferta e faz exatamente isso sempre mandando oferta lá tá se dando bem pra caramba 1,9 milhões de seguidores 1,9 milhões de seguidores que querem o que? comprar essa pessoa aqui tá rindo daqui até aqui ela tá falando de fitness não ela tá falando de tecnologia não ela tá falando de venda venda direto só que quando você faz um bom trabalho o resultado tá aqui então agora vamos supor que dessas 1,9 milhões de pessoas que seguem esse perfil só 1 milhão passam aqui todos os meses ok? com certeza muito mais então desses 1 milhão 30% abrem os links e 3% compram fazer esse cálculo por alto então se vocês fizerem uma aula de porcentagem matemática o Will vem me ajudando aí né? Bota os números na tela vocês sabem que 300 mil abrem o link e 9 mil pessoas compram mensalmente calculando um ticket médio de 50 reais ok? 9 mil pessoas comprando 50 reais e uma taxa de comissão a 3% a gente tem uma comissão média de 1 real e 50 centavos totalizando 9 mil reais todos os meses como afiliado todos os meses como afiliado e olha que eu botei lá pra baixo sabe isso que eu usei aqui? cálculos sem saber os números reais chutando pra baixo considerando que cada pessoa compra ali um único produto no mês inteiro eu estaria mais 5 vezes esse valor fácil 5 vezes né? 45 mil reais que isso não é? acho que esse perfil tá dando muito mais que 45 mil reais enfim fora que nesse exemplo que eu usei o perfil aqui não usa só Shopee e tem produtos com valor de 800 reais pra cima mas que ainda assim estão em promoção e que podem ter uma comissão maior ainda galera é uma máquina de fazer dinheiro depois que você fizer a sua primeira venda você vê os primeiros centavos na tua conta você vai entender o que eu tô falando e vai despertar pra esse mundo pô beleza? sinta sinta agora hein acorda eu já fiz a minha parte agora eu quero que você faça a sua eu vou no dia 31 dar vários modelos de negócio pra vocês pra vocês aprenderem da ctrl c e ctrl v sabe? sem você investir nada zero pra você participar dessa maratona é zero é de graça eita você vai vender alguma coisa no final presta atenção você não é obrigado a comprar nada comigo nada nunca mesmo assim você vai sair dali com muito conteúdo pra você seguir sozinho com o resultado por quê? porque eu quero que você tenha resultado pra na próxima maratona você chegar colocar nos comentários avisar falar pras pessoas pô o PT realmente entrega eu tenho conseguido isso ok? eu não tô aqui pra enganar ninguém eu tô aqui pra realmente converter pra fazer pra dar resultado não fica de fora você vai perceber que o que eu vou mostrar vai mudar a vida de muita gente agora dia 31 toca na descrição garante a sua vaga já tô mandando material de graça lá material adicional ok? espero que esse vídeo ajude você a abrir mais a mente se inscreve no canal ativa o sininho é muito importante aqui ok? cada vídeo é uma possibilidade é uma possibilidade de você entrar numa outra linha alternativa né? pra você fazer sua própria TVA pra você ir pra outra linha alternativa de repente de muito mais sucesso de onde você tá dá essa chance a você mesmo fica no canal que te ensina não usa o youtube só pra se divertir usa pra aprender também essa é minha missão aqui nesse canal tamo junto sempre valeu galera tchau